Oi gente, tudo aí com vocês? Então, o vídeo hoje é organizando o meu Inteligine para 2021. Então se você gosta desse tipo de vídeo, vai se inscrevendo no canal aqui embaixo e ativando os sininhos e as notificações para você não perder nenhuma novidade e vai deixando muito, muito, muito like para saber o que vocês estão gostando do vídeo. Mas então é isso, agora cheio de blá 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 e bora começar! Bom gente, como eu falei, o vídeo de hoje vai ser organizando o meu Inteligine. É que assim, eu acabei de terminar de gravar um vídeo fazendo a capa do meu Inteligine. No mesmo vídeo era para estar o organizando, só que o vídeo ia ficar muito comprido, então eu quis separar. Por isso que estou com a mesma roupa, que vocês vão ver primeiro o vídeo de fazendo a capa, aí depois vocês vão assistir esse vídeo organizando e por isso que eu vou estar com a mesma roupa, com o mesmo cabelo, com o mesmo tudo. Porque eu acho que eu vou começar o outro vídeo agora, porque era a minha intenção gravar o mesmo vídeo, então eu vou separar e assim vai ficar até mais organizado para vocês, também vai ficar menos, mais curto o vídeo, né? Mas então bora lá começar! Essa aqui é a capa que eu estou completamente apaixonada, amei a capa e eu não vou dar nenhum spoiler para vocês, por causa que vocês vão ter que assistir o vídeo. E aqui está o meu Inteligine, então bora lá começar a organizar. Bora lá! Bom, gente, eu achei melhor você trazer vocês aqui para a mesa, eu acho que vocês vão conseguir ver melhor. E não liguem, porque aqui está meu acrílico, cola, lapiseira, né? Essas coisas, por causa que eu acabei de gravar um vídeo fazendo a capa. E eu não quero mostrar a capa para vocês, porque senão vocês vão ver e não vão querer assistir outro vídeo, né? Então bora lá, vamos ter consciência, né? Porque é por isso que eu não vou mostrar para vocês agora, a capa vai estar aqui, ó. Mas esses daqui são os refis, eu tenho esse daqui que está lacrado e esse daqui que eu já tinha usado, né? E sobrou essas folhas. Então bora lá começar! Eu vou começar abrindo aqui o meu Inteligine, gente. Não liguem que ele está meio sujinho ainda, eu acho que vou dar uma limpada nele. Mas é isso, eu vou começar aqui falando para vocês. Deixa eu ver onde está. Ai, que raiva. Meu Deus, onde está a capa? Aqui, achei. Essa estabilha aqui rosa que eu estava usando, estava nesse elástico aqui do caderno, olha. Então eu já tirei ela. E, gente, não liguem aqui que o calendário está todo errado, né? Mas não tem problema, a gente releva isso aqui, entendeu? Está errado, mas a gente releva, nem viu. Mas então agora eu vou até tirar essa folha aqui, para depois a gente colocar de novo, para vocês não verem a data, entendeu? Então, gente, essa daqui era a capa. E, gente, lembrando, eu não jogo fora as folhas, porque eu tenho dó, né? Mas eu vou pegar aqui para eu mostrar para vocês, que eu realmente não jogo, gente. Eu realmente não jogo as folhas fora, olha. Essa daqui era a primeira capa que eu tinha feito o Terefas e Provas 2020. Olha, a primeira remessa que eu usei do Inteligine e eu não joguei fora. Eu coloco esse eclipse aqui do Mickey e não jogo fora, porque eu tenho dó. E a mesma coisa vai acontecer com isso daqui. E eu gosto sempre de colocar na ordem. Então, bora tirar isso daqui. Eu vou escolher aqui, ó, um eclipse do Mickey. Vou escolher esse daqui da Minnie. Ó, Minnie. Vou escolher esse daqui. Então, bora lá começar a tirar as folhas. E como eu disse, eu gosto de tirar na ordem. Então, eu vou começar aqui, ó, tirar e colocar na ordem, gente. É super fácil de tirar. É realmente muito fácil. E eu vou ir colocando aqui, né? Por causa que eu gosto de fazer sempre na ordem. Porque eu prefiro. Então, bora lá começar a tirar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí bom gente já tirei bastante folha aqui com vocês e num passe de mágica essas flores estarão todas tiradas e também vai estar com o grampinho então bora lá bom gente como eu falei num passe de mágicas apareceu todas as folhas aqui e já estão aqui bonitinha com o grampinho gente eu gosto de salvar eu tenho dó de jogar fora porque eu acho que também não tem necessidade sabe de jogar fora eu realmente acho que não tem necessidade então aqui estão olha a folha de 2020 como eu disse em 2020 eu usei todas essas folhas aqui bastante folha né gente então eu sempre gosto de deixar guardado porque eu acho que é uma como eu disse não tem necessidade de jogar no lixo e aqui sobrou essas folhas ainda olha uma duas três quatro cinco sobraram cinco folhas ainda então bora lá e gente eu vou começar colocando as folhas aqui e tem cinco folhas e aqui tem mais cinco seis sete oito então vai ser oito folhas aqui eu vou colocando até onde eu achar porque o inteligente suporta 50 folhas da gramatura 120 essa folha aqui é gramatura 120 então eu vou colocando até onde eu acho que vai dar entendeu e aí é isso agora eu vou abrir este pacote aqui gente vocês não tem dó de abrir embalagem igual eu vocês tem dó de abrir embalagem porque eu tenho muita dó sei lá e gente aqui vem 50 folhas aqui vem 50 folhas então eu vou ter que deixar de tirar algumas eu vou tirar algumas folhas mas eu vou colocando até onde eu acho mesmo que não de 50 depois eu vou repondo entendeu e é isso entendeu é essa vida vou abrir um pouquinho mais aqui então bora lá começar a colocar as folhas eu vou tirar aqui do pacote para ser melhor assim vou começar a colocar e é muito bom ficar colocando essas folhas eu vou colocar uma duas ou três de cada vez porque aqui também não pode muitas folhas colocar de uma vez não porque pode danificar e 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 bom gente terminei de colocar ainda sobraram essas folhas aqui depois eu vou repondo ainda quando acabar acabar qualquer coisa mas essas folhas aqui eu tô com medo de estourar então é eu vou deixar essas folhas aqui mesmo aqui dentro depois do refil aqui mesmo olha eu vou colocar ele aqui dentro ó vou colocar ele aqui e vou realmente fazer isso só porque aqui ó já tem muita folha já tem realmente muita folha olha gente eu tô tendo de estourar a tela interiginha ó ah mas acho que assim tá bom é agora eu vou colocar aquela capinha lá que eu tinha tirado dos dados pessoais que eu nunca preencho na real e aqui deveria ser a minha capa que está aqui mas eu vou pausar o vídeo vou colocar vou virar a capa para não dar nenhum spoiler para vocês gente coloquei aqui eu organizando então vou ter que dar algum spoiler da capa mesmo não querendo ó de demais de demais de demais aqui ó gente agora ó pronto foi foi ó pronto nos próximos vídeos vocês verão como ficou entendeu mas agora depois vocês correm lá para ver entendeu mas aqui ficou assim já untei ele ó todas as folhas estão aqui e é isso gente por enquanto aqui eu não vou colocar nenhuma caneta olha aqui eu realmente não vou colocar nenhuma caneta por enquanto mas caso eu queira ainda né porque eu não sei qual caneta eu vou usar mais mas por enquanto vai ficar assim mesmo e o inteligente tá pronto para ser usado gente ai que bonitinho olha gente é tão bonitinho é tão pequenininho e tá calma aí agora eu já sei lá você não quer elástico ser organizado né você realmente não quer foi olha ficou assim gente muito fofinho agora tá pronto para ser usado com as folhas novas né enchi meu bebezinho aqui mas então é isso gente acho que o vídeo ficou bem curtinho mas realmente não tem problema por causa que eu quis separar o vídeo né por causa que eu acho que o outro ia ficar muito grande mas é isso isso aqui que sobrou isso daqui eu vou jogar fora gente eu tenho dó de jogar fora isso né mas eu vou jogar isso realmente fora né porque é lixo e essas daqui eu vou aí continuar lá que ainda sobraram algumas folhinhas aqui ó e é isso aí quando acabar e acabando eu vou comprar mais refil desse para deixar em casa porque realmente eu uso muito esses daqui já estão assim olha bonitinhos olha com as capas deles gente olha que fofinho muito fofo e aqui esse aqui é um novo inteligente né com a nova capa deles já tá tudo já tá prontinho para ser usado mas então agora bora finalizar o vídeo com vocês bom gente vim finalizar o vídeo aqui com vocês agora sentada então esse foi o resultado do meu inteligente agora ele tá prontinho para ser usado a capa dele ficou linda 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 eu amei eu acho que foi a capa mais bonita que eu fiz ó vou dar um spoiler aqui ó pronto chega de spoiler de muito nenhum spoiler mas as folhas agora estão branquinhas para serem usadas mas esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram se inscreve no canal aqui embaixo e ative o sininho das notificações para vocês não perder nenhuma novidade vai deixando muito 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 like para saber que vocês estão gostando do vídeo mas então é isso um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo tchau